Aqui, nessa casa eu me encontrei Entrei, e aqui dentro vi saída Sim, foi nessa casa de amor Que as benesses do labor Cicatrizaram minhas feridas Depois de muitos e muitos passes Estudo e a água da paciência Religar e religuei, filosofiquei Tomei ciência Aqui, nessa casa de oração Orei, pratiquei o evangelho É, foi nesse pouso espiritual Que eu conheci a vida real Compi de vez com um homem velho Depois de muitas e muitas preces Leitura e a água da fé Religar e religuei A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de almas Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Eu sou santa, casa santa Eu fiz amigos do peito Pessoas com quem posso contar Atendimento fraterno Culto do evangelho no lar Sim, nessa oficina de Jesus Chorei cantando Quanta luz Com as vibrações desse lugar Depois de muitas e muitas quedas Me fortalecendo Me fortalecendo na fé Religar e religuei A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de almas Dissipando dores Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Eu sou santa, casa santa Por isso canto e dou graças a Deus Secando lágrimas Nos olhos meus Depois de muitos e muitos passos Palestras e água da fé Religar e religuei Toda casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de almas Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Eu sou santa, casa santa Posto de emergência Hospital de almas Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Eu sou santa, casa santa Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Eu sou santa, casa santa Pronto atendimento de Deus Eu sou santa, casa santa, casa santa Frente de serviços Obrigado.